Pode respirar torcedor do Vasco, pode respirar torcedor Cruz Maltino Estamos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil Vasco passou sem sufoco, tranquilo, tranquilo, que nada rapaziada Que jogo, mais uma vez um jogo do Vasco onde o torcedor tem que sofrer até o último minuto O Vasco tá vivendo assim um roteiro na Copa do Brasil realmente, cara Que se o Vasco conseguir ser campeão, é um roteiro assim de fato Pra você deixar ele guardado na memória pra sempre Jogo 3x3 contra o Agua Santa, o Vasco consegue se classificar nos pênaltis Hoje, Vasco vs Fortaleza, Fortaleza abre o placar pra cima do Vasco O Vasco consegue um empate assim de forma até rápida logo na sequência Mas temos que comentar o gol do Fortaleza, um erro muito grande do Maicon Que fez um jogo muito, muito, muito ruim Um erro do Léo, na marcação também que fez um jogo muito, muito, muito ruim E um erro do Léo Jardim que culminou no Vasco levar o primeiro gol O Vasco leva o primeiro gol praticamente entregando pro Fortaleza O Vasco fez questão de errar tudo, errou tudo nesse lance Em sequência o Vasco consegue um gol de empate Uma bola do Paê, que a bola ia passar pro Lucas Piton O Marinho aqui pra mim é o personagem mais chato do futebol brasileiro É irritante pra mim ver o Marinho jogar É um jogador até que tem um futebol ok, razoável, mas é irritante O quanto ele é mentiroso, dissimulado dentro de campo É muito irritante, ele comete o pênalti, insiste que não fez o pênalti A bola pega na mão dele com o braço aberto dentro da área Muito pênalti O Verrete faz o gol de pênalti já Com requintes de crueldade pra torcida do Vasco A bola pega nas duas traves Entra e sai o gol do Vasco E o que o Vasco faz? O Vasco recua Esse é um grande erro que o Vasco tem Que eu não consigo entender Não entra na minha cabeça O Vasco parece que é obrigatório É automático Faz um gol, tem que recuar Tem que deixar a bola com o adversário E aí passa o final todo do primeiro tempo A bola com o Fortaleza sendo mais perigoso Sendo mais contundente E o Vasco pouquíssimo atacando Pouquíssimo ficando com a bola Pouquíssimo tendo tranquilidade pra trabalhar jogadas Era um time do Fortaleza muito mais consciente no primeiro tempo Que tava muito mais próximo do gol do que o Vasco A única diferença que equilibrou um pouco o jogo hoje pro Vasco É que o Vasco se você pegar individualmente falando Nas peças Tem mais qualidade do que o Fortaleza Mas o Fortaleza foi muito mais organizado Fez um jogo muito mais consciente do que o Vasco Essa é a grande verdade O jogo vai pro segundo tempo O Fortaleza já era melhor Volta melhor do intervalo O Vasco em um erro assim De um jogador que é o Galdames Todo esse segundo gol do Fortaleza Começa com o erro do Galdames O Galdames fica indeciso A bola fica pro Fortaleza O Michael leva um drible assim Ridículo E sai o gol do Fortaleza logo na sequência O gol que tava legal O gol que foi validado pelo VAR Não foi visto em perdimento E quando o Vasco levou esse gol O Vasco ficou meio que perdido na partida O Vasco ficou praticamente entregue por alguns minutos ali Mas também rapidamente até consegue fazer o gol de empate Uma boa puxada de contra-ataque do Ades Que é um jogador que tem que ser mais bem aproveitado pelo Vasco Porque ele tem qualidade técnica É consciente Puxa contra-ataque A bola vai no Pae que também tem qualidade Que também é consciente Vai no Puma Que tinha acabado de entrar na lateral No lugar do João Vitor E o Puma consegue fazer um ótimo cruzamento Pro Verrete fazer o seu segundo gol no jogo E aí sim O jogo muda pro Vasco Porque tem as substituições Tem a entrada do Puma Nesse momento no jogo E a entrada do Matheus Carvalho A entrada do Matheus Carvalho Por mais que o Matheus Carvalho Por não é nem um craque Mas ele tem mais pegada e mais intensidade Do que o Galdamos que fez um jogo horrível Galdamos fez um jogo que ele não merecia mais vestir a camisa do Vasco Você não lembra do Galdamos no jogo Sumido Marcando, atacando Não fez nada o jogo todo E quando tentou fazer erro Então entra o Matheus Carvalho Entra o Puma E o Vasco Vem aquela energia torcida Da arquibancada Com os jogadores E o Vasco Mesmo não jogando bem Tem um lapso ali no jogo No qual o Paia consegue Se conectar bem no segundo tempo E o Vasco Consegue fazer o gol da virada Com o Lucas Piton Também na falha do goleiro Do Fortaleza No modo de ver É uma bola defensável Mas o Vasco vira Com um grande passo do Paia Pro Lucas Piton E aí quando o Vasco virou Eu tinha certeza Assim na minha cabeça Aqui pensando Cara, o Vasco ainda vai levar Esse gol de empate Vai levar esse jogo Pros pênalti nos 3x3 Porque o Vasco É aquilo que eu falei O Vasco faz o gol Passa 1, 2 minutos E recua Dá a bola pro adversário É claro Existe a imposição Do adversário Mas existe O Vasco recuando Existe o Vasco Entregando a bola Pro adversário E o Vasco É um time que leva Muitos gols De chute de média A longa distância Da entrada da área Porque sempre o adversário Tem uma liberdade Muito grande Pra dominar Olhar onde tá o goleiro E chutar Não tem o jogador E aí ele inventa De colocar o Paulo Henrique Na lateral direita Aí é um filme de terror Completo Porque o Paulo Henrique Na lateral direita Ele leva todos os dribles Ele erra todas as antecipações Ele erra tudo E aí tem o Puma de ponta O Puma voltando já Em marcha lenta Já cansado De jogar alguns minutos E aí o Vasco leva O gol do 3x3 E aí Não tem muito o que fazer O jogo já tava no finalzinho Vai pros pênaltis E aí nos pênaltis Pesou a qualidade Dos jogadores do Vasco Baterem melhor na bola De se colocar Em todos os lances O goleiro do Fortaleza Todos os jogadores do Vasco Bateram bem os pênaltis E pesou Que o Fortaleza também Bateu 4 pênaltis Muito bem batidos Mas no último pênaltis O Léo Jardim Se sobressaiu Em cima Do jogador do Fortaleza Então só pra vocês verem O roteiro de cinema Que foi Esse jogo do Vasco O jogo do Vasco É puro suco De entretenimento No futebol brasileiro E Passamos Estamos na próxima fase Com o novo treinador Pode enxergar reforços No meio da temporada Mas eu acho que Com esse time Que o Vasco tem Dá pra jogar E dá pra fazer Muito mais Do que a gente faz Hoje em dia Essa é uma grande verdade Que tem no time do Vasco Então precisa Vai ter 9, 10 dias Pra trabalhar Pra conseguir desenvolver Um futebol melhor Fazer ajustes pontuais Pro Vasco Ir melhorando No decorrer da temporada Eu sei que é difícil Um técnico Pegar o trabalho Agora No meio da temporada Não montou o elenco Não ajudou Na coordenação De jogadores Mas dá Pro Vasco Jogar muito mais Do que ele vem jogando O Vasco Tem alguns jogadores Tem alguns jogadores De qualidade É claro Vai ter que recuperar O mental de alguns atletas O Maicon Muito mal O Léo Horrível No jogo de hoje O Paulo Henrique Nem se fala Quando entra Tenebroso O Galdames Sumido Muito fraco No jogo também De hoje E aí O Vasco Sobrevive De garra De vontade De disposição Isso eu não posso Falar que falta Isso não falta Tem vontade Tem garra Tem raça Tem disposição Mas falta Tá faltando Muita coisa Além disso Você vê um Verrete Que ele se desdobra No jogo O jogo que faz o Verrete É o tempo todo Correndo Por ele E pelos outros Você vê hoje Um jogo do Pae Voltando pra fazer falta Também um jogo Muito voluntarioso Fez um bom Segundo tempo O Pae Com a bola nos pés Jogou bem Participou dos 3 gols Do Vasco No lance do pênalti Ele que inverte a bola Pro Piton Que sai o pênalti No lance do segundo gol Do Vasco A bola passa por ele Pra encontrar o Puma Na pré-assistência Pro Verrete E depois ele dá Assistência Para o Lucas Piton Então o Vasco Precisa ter o Pae Cada vez mais Sendo potencializado Os outros jogadores Também precisam Entender o estilo De jogo dele Vamos ver então Rapaz Essa dessa loucura Que foi o jogo Do Vasco Contra o Fortaleza Já começa levando Esse gol aqui Né cara Fute do Marinho Bola defensável Pra um goleiro Do nível do Léo Jardim Mas uma coisa Que me irrita Todas as bolas Passam no meio Das pernas do Léo Cara Ele sempre vai Pra esse bloqueio A bola sempre passa No meio Das pernas do Léo Todas Todas Cara É inacreditável O aproveitamento dele É de 100% Ele nunca bloqueia Essas bolas Quando tu percebi Pô O Léo Tá na jogada O Léo Não tá na jogada A bola vai passar No meio Das pernas dele Isso é muito irritante Rapaziada Mas muito irritante Mesmo E aí o Marinho Sai se achando Mas no final Não deu bom Pra você Não hein Marinho O Watson Consegue um bom chute Logo na sequência Mas a bola Passa rente ali É o gol Vasco buscou Ter alguma atitude Depois de levar O gol E aí vai sair Também o lance Do pênalti Né rapaziada A bola invertida Pelo Paella E a bola pega Muito no braço Do Marinho Pegou no peito dele Não vou mentir Mas na sequência Que pega no peito Pega no braço Se não pega no braço A bola é pro pitão Foi pênalti cara E aí vem aquele show Do Marinho Aquele drama todo dele Que assim Me irrita cara Me irrita Porque ele é mentiroso Mano Na moral Aí a bola pega No braço dele Mano Pega no peito Mas pega no braço Ele tá com o braço Estendido Aberto É pênalti cara E aí o Berrete Vai lá E calmo né Calmo e posturado Batendo nas duas traves Friamente calculada Dessa cobrança do Berrete Ele pensou Mano Vou bater nas duas traves Se liga só Olha aí Calmo Calmo Sem muitos problemas Vasco consegue o empate Eu sabia que o Vasco ia recuar Cara Depois que o Vasco empate Também sabia pô O Vasco recua E O Vasco é o único time Eu já vi Que ele recua E ele continua dando espaço Para o adversário jogar Ele continua todo espaçado Ele continua todo desconectado Na parte dos setores E é o time que perde mais Duelos individuais Que eu já vi É fácil de você driblar Os jogadores do Vasco Eu não sei o porquê Mas é fácil Parece que o cara tem algum problema Tá ligado Esse lance aí Que o Pochettino pede falta O Juiz deu só Lateral Esse lance Que a bola pega no travessão Hoje Deus tava do lado do Vasco Protegendo a gente Pelo amor de Deus A bola pega no travessão Depois o Piton tira Na cabeçada do Lucero Mais uma bola Muito perigosa Foi o que eu falei O primeiro tempo do Fortaleza Foi muito melhor Do que o primeiro tempo do Vasco Mais bem organizado Criando mais possibilidades De gol Um time mais calmo Mais sereno Sabendo o que tinha que fazer O Vasco era muito Na garra Na vontade Na imposição Tentando as jogadas Essa era a grande verdade Do primeiro tempo Cada um tentando Na sua qualidade individual Foi muito disso o Vasco No jogo de hoje E aí esse lance Que já tava impedido Do Verrete Depois de ter a tramada E tudo com o Tinga Bola do Paia Pra dentro da área O Verrete Cabecei meio que no susto E a bola vai por cima E aí no segundo tempo O entretenimento Fica maior ainda Né cara Pelo amor de Deus Tem essa falta Do José Wellison Em cima do Esforza Que ele pisa Depois até no braço Do Esforza Sem intenção Mas pisa E aí Olha essa bola Olha como é que o Vasco É desatento O Marinho Passa livre No segundo pau Na jogada de Escanteio Ensaiada pelo Fortaleza Sorte que ele pegou Mal na bola Tanto pra cruzar Quanto pra finalizar E depois ele até Sente uma lesão Né E aí volta Pra dentro do campo E aí o gol do Fortaleza Que assim É desesperador A marcação do Vasco Até parece que tá impedido Por esse ângulo Mas quando você Aterar essas linhas O pé do Piton Dava a condição E aí o gol do Fortaleza 2x1 Pra cima do Vasco Um gol desesperador Né O Léo marcando O Maicon Já tinha levado Uma caneta horrorosa No início do lance O Galdames Perdendo o duelo Lá na frente É O jogador do Fortaleza Aparecendo dentro Da pequena área Livre Sozinho Sem ninguém Nem tá perto Próximo dele Olha aí Sabe Por esse ângulo aqui Você pensa Até tá impedido Mas depois eles traçam As linhas E não dá impedimento Vou contestar o VAR Tem que fazer né cara Olha aí Deu que não tava à frente Gol Gol do Luceiro Do Fortaleza E aquilo também Que eu falei com vocês Né cara O Vasco Nesse momento Da partida Eu pensei Cara A gente não vai Conseguir nada Porque o Fortaleza Continuou melhor no jogo Assim que eles fizeram O segundo gol Esse chute aí Do Felipe Junta Mas aí o Vasco Consegue um empate Bola do Pumita Na cabeça do Verrete O Verrete É um centroavante Muito voluntarioso No time do Vasco Participa muito Do jogo E o Puma Dando assistência De esquerda De canhota De direita Não tá acertando Os cruzamentos Mas de esquerda Colocou na cabeça Do Verrete Uma coisa que não dá Pra falar É que o time do Vasco Não é batalha E aí foi o VAR Caçar Eles tentaram De toda maneira No Laogol Mas não tinha como O Pirata O Pirata Cravou Aí o Pae Fazendo falta Leva o cartão amarelo Mas fez certo Porque tem vários lances O jogador adversário Vai puxar o contra-ataque E aí o jogador do Vasco Dormindo Tá ligado Sabe que Às vezes Tu troca ali Uma falta Tu leva o cartão amarelo Mas tu impede O teu time De levar um gol E aí Olha essa bola Do Pae Pro Piton Sacanagem É a bola do francês Pro Piton E o Piton Faz o gol do Vasco Que bola do Pae Acha espaço Onde não tem O Piton finaliza E esse gol Que o João Ricardo Fortereza leva É até parecido Com o que o Léo Jardim Leva Debaixo ele dele Pra tu ver Como o roteiro Fica melhor ainda Cada segundo Esse jogo Pelo amor de Deus Que jogo maluco E aí Eu também já sabia Que o Vasco Acabava levando o gol Mas esse lance Que é sacanagem Olha o Hilton Pereira Sampaio Que ele queria Caçar de pênalti Contra o Vasco Ele já estava Na cabeça dele Eu vou arrumar Um pênalti Contra o Vasco A bola pega aqui Na coxa do Michael Irmão Ele falou Que a bola pegou Aqui na mão Do Michael Se não tem VAR Pronto Era apenas Pro Fortaleza Tá ligado Só que aí O VAR Pensou Não Esse daí Vai ficar muito escandaloso Hilton Pô Tu vai ter que anular Essa merda Que tu fez Olha isso Não pênalti Não pênalti Eu tenho isso aí Pô Caçou 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 E pô Não conseguiu não E aí o gol do Hércules Né cara É bola defensável Pro Léo Jardim Pô Golero do nível Do Léo Jardim Levar um gol Não dá Bola defensável Né mano Bola defensável E aí o jogo Vai para os pênaltis Rapazes O jogo vai para os pênaltis 3x3 Mas falar para vocês Eu fiquei tranquilo Nesses pênaltis Não sei porque Eu estava confiante Que o Vasco Consegui a vitória Nas cobranças de pênaltis Eu sofri mais Durante o jogo Do que nos pênaltis Nos pênaltis Eu estava até bem Confiante Por que? Não sei Mas estava confiante Cara Não sei E aí o pai Começa Bola de um lado Goleiro do outro Calmo Tranquilo Posturado Como tem que ser Para fazer os gols De pênaltis Tranquilo Gol do pai Falar para o Léo Jardim Tu vai pegar o último Tu vai pegar o último O Luceiro vai lá Faz Mas já estava tudo Programado Que ia ser no último Cara Não ia ser no primeiro Tem que dar um pouquinho Mais de emoção Né Ter aqueles requintes De crueldade Que só o Vasco Dá para a sua torcida Não tem outro time No Brasil O Esforço Abate bem o pênalti O alto Virando o ângulo Todo mundo Vai bater bem Cara O seu pênalti ali Menos o O último Do Fortaleza Olha aí Pikachu Tava doido Para eliminar O Vasco Pikachu Tente na próxima Iago Pikachu Tente na próxima Não foi dessa vez O Piton bate A bola Pega na trave Ele pensou Vou dar só um Uma emoção Aqui sabe Daquele toque Na trave Mirou lá Deu na trave Gol do Vasco E aí vai lá O Hércules Do Fortaleza Gol do Fortaleza Bateu bem o pênalti Em Continua alto Bem batido Pelo Hércules Entrou Fiz gol Bateu bem o pênalti Uma também bate bem O pênalti Bola para um lado O goleiro para o outro Deslocou bem o goleiro O João Ricardo Zé E o Kervin Caiu no pé Do Kervin Jogador Do Fortaleza Que bateu E o Léo Jardim Foi lá E defendeu o pênalti E Vascão Classificado Para a próxima fase Da Copa do Brasil Rapaziada Roteiro de time campeão Roteiro de time campeão Dois Jogos 3x3 Passando nos pênaltis Quem sabe Quem sabe né cara Sonhar nunca é demais E aquilo que eu falei com vocês Muitos erros No time do Vasco Você vai pegar ali Jogo muito ruim do Léo Jogo muito ruim do Michael Até no tempo normal Um jogo ruim do Léo Jardim Que acaba como O herói O Piton fez o gol O João Vitor fez um jogo Não acrescentou tanto Também não fez um jogo Desastroso Não teve nenhuma fase Assim grave Você teve ali o Esforza Que fez mais um jogo Que ele precisa De mais gente com ele No meio de campo Porque o Galdames Foi nulo Era até melhor ter colocado Dugo Moro Se é pra fazer esse jogo Que fez o Galdames O Pae Que consegue se conectar Bem no segundo tempo Quando o Vasco tem a bola E o Pae Pode participar com a bola nos pés É o jogo dele Você tem o David Muito esforçado Mas também errando Muito tecnicamente No jogo de hoje Você teve o Adson Que é a mesma coisa Assim do Pae O Adson É um jogador muito esforçado É um cara que tenta Que corre o tempo todo Mas o jogo dele Também é com a bola nos pés Quando ele tem a bola nos pés Ele consegue desenvolver bem o jogo Você tem o Verrete Que é o cara Que meteu dois gols No jogo No tempo normal Que é muito esforçado E um Vasco Que vai precisar De muito trabalho Do Álvaro Pacheco Para